Seca Kama Tipo 055, tipo 075, Y-20 e muito mais, avanço militar da China preocupam os generais dos Estados Unidos. Com a chegada de altos funcionários e militares dos Estados Unidos a Taiwan, a China vem realizando uma série de exercícios militares em todas as áreas, na Terra, realizando lançamentos de mísseis hipersônicos, no ar, mobilizando seus caças J-16 e J-20, e a mais nova aeronave de reabastecimento, Y-20, e no mar, conduzindo operações navais com seus poderosos navios. Navios de guerra da classe tipo 055, e o mais recente, navio anfíbio, da classe tipo 075. Recentemente, mais de 20 aeronaves chinesas sobrevoaram Taiwan, entre elas, uma, chamou a atenção de especialistas, a aeronave de reabastecimento, Y-20. Com essa nova aeronave de reabastecimento, as capacidades operacionais dos caças J-16, J-20, e dos bombardeiros H-6, aumentaram consideravelmente, com a China podendo realizar ações ofensivas em uma faixa de mais de 8 mil quilômetros. No estreito de Taiwan, a marinha chinesa testou com sucesso o seu mais novo navio anfíbio da classe tipo 075, um dos maiores de seu tipo no mundo, em comparação com os navios da classe WASP, e da classe América, da marinha dos Estados Unidos. Operando ao lado dos navios da classe tipo 055, a China agora possui capacidades nunca antes vistas no mar, facilitando qualquer tentativa da China de uma possível incursão militar à Taiwan. Com o aumento das capacidades militares da China, os principais generais dos Estados Unidos alertaram a comunidade internacional para a ameaça que os mísseis hipersônicos chineses representam. Foi revelado por fontes de defesa, que a China possui uma tecnologia de mísseis nunca antes vistas em qualquer país do mundo. Um dos principais generais dos Estados Unidos, Chance Saltzman, afirmou que a China tem a capacidade de lançar ataques hipersônicos a partir do espaço, e atingir seu alvo em qualquer ponto do planeta, incluindo os Estados Unidos. O novo sistema de armas hipersônicos da China é orbital e seria capaz de permanecer no espaço por muito tempo. A Força Espacial dos Estados Unidos deve desenvolver capacidades para rastrear estes tipos de armas. Se pudermos rastreá-lo, poderemos defini-lo e talvez possamos detê-lo. A Força Espacial dos Estados Unidos deve desenvolver capacidades para rastrear estes tipos de armas. A Força Espacial dos Estados Unidos deve desenvolver capacidades para rastrear estes tipos de armas. A Força Espacial dos Estados Unidos deve desenvolver capacidades para rastrear estes tipos de armas. A Força Espacial dos Estados Unidos deve desenvolver capacidades para rastrear estes tipos de armas.